Ei, você? Você tá preparado? Mas você tá preparado mesmo? Porque no vídeo de hoje eu trouxe uma lista com 6 filmes de suspense, é claro, que vão chegar com o cabelo em pé e eu tenho certeza que você não viu nenhum deles. Ou quase nenhum, né? Mas todos eles têm uma coisa em comum que é carregar o meu selo de qualidade e olha meu filho, eu tenho muito bom gosto. Nesse vídeo eu vou te provar como eles vão ser uma ótima experiência pra você e também vou falar em qual streaming você pode encontrar cada um. Mas antes de qualquer coisa, não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no meu canal que você me ajuda bastante. Aqui a gente bate um papo sobre séries, filmes, cultura pop e coisas que ninguém liga, mas a gente ama mesmo assim. E eu não poderia começar essa lista de um jeito melhor. Essa com certeza foi uma das melhores coisas que eu assisti esse ano e eu estou falando de Home for Rant, filme tailandês, lançado em 2023. Até rimou, ó. Se eu fosse falar sobre esse filme pra algum amigo meu, provavelmente não falaria nada e falaria que você só pega e assiste. Mas infelizmente eu não vou conversar com vocês dessa forma, então eu vou falar um pouco sobre ele pra vocês. Inclusive eu acho que esse filme é muito bom porque ele é um filme tailandês e ele meio que foge dos clichês do cinema do terror de Hollywood. Apesar de ele ter bastante jump scare. A história acompanha um casal ali que eles têm um apartamento que eles alugam pra uma outra pessoa e essa pessoa que mora ali meio que destruiu o apartamento. E eles estão num período ali meio sem grana, então eles moram numa casa muito boa e aí eles estão sem dinheiro pra poder reformar o apartamento que as outras pessoas quebraram. Então eles decidem deixar essa casa muito boa e alugar pra uma outra pessoa e se mudar pro apartamento já que eles não têm dinheiro pra poder consertar. Eles alugam a antiga casa deles pra umas senhoras e você já bate o olho nessas senhoras e fala bem assim gente, tem algo muito errado aí. E realmente tem, né? Eu sei que parece que eu já falei muito sobre o filme, mas eu acho que isso não há nem 10 minutos do que acontece ali. Esse filme tem umas duas horas e eu acho que o mais legal de tudo é que a história vai se desenrolando e você fica se perguntando meu Deus, o que vai acontecer? Onde isso vai dar? Eu não queria dizer muita coisa sobre o filme, mas esse filme aqui utiliza um elemento que eu gosto muito dentro do suspense e dentro do terror e eu acho que... Não pode dizer o que é porque senão é spoiler, mas meu Deus do céu, se você puder assistir esse filme, assista agora. Eu tô falando sério. Aí você me pergunta Suero, aonde que eu posso encontrar esse filme? Bom, eu acho que você pode encontrar esse filme na grande locadura mundial porque, infelizmente, ele não tá disponível em nenhum streaming e eu acho que é uma injustiça isso. Alô, Netflix, HBO Max, por favor, né? Vamos botar um filme de qualidade que esse daqui merece estar no streaming de vocês. O segundo nome dessa lista é Sympath for the Devil e ele também é um filme desse ano e ele foi uma das maiores surpresas desse ano pra mim também. Esse filme é protagonizado pelo Nicolas Cage e eu sei, gente, que todo mundo fica com o pé atrás quando um filme é protagonizado pelo Nicolas Cage, mas eu acho que as pessoas se esquecem como ele é bom ator justamente por conta disso, porque ele fez muita coisa ruim, né? E, surpreendentemente, a melhor coisa de Sympath for the Devil é você ver a atuação do Nicolas Cage porque ele está impecável aqui de uma forma super caricata, mas impecável. Na trama, a gente acompanha um homem que ele tá com a mulher dele e a mulher dele tá em trabalho de parco. Ela já tá no hospital e ele tá ainda em encontro dela. E quando ele chega no hospital, ele tá ali no estacionamento pra poder entrar no hospital, um cara aleatório que é o personagem do Nicolas Cage entra no carro dele, bota uma arma na cabeça dele e manda ele dirigir. O suspense se constrói de uma forma que você não sabe qual é o objetivo daquilo, por que esse cara tá fazendo isso. Com o desenrolar do filme, ele vai deixando pistas do que tá realmente acontecendo ali. O nome desse filme é Sympath for the Devil e eu acho que ele é muito sugestivo sobre o que tá acontecendo ali também. Nós precisamos falar sobre a atuação do Nicolas Cage porque ele interpreta um personagem que ele tá coringando muito, meu Deus do céu. Eu acho que a atuação dele foi um pouco exagerada em diversos momentos desse filme, mas eu acho que a graça de tudo é isso. Ele tá, tipo assim, entregando o mood de uma forma super caricata e super maravilhosa. Eu não sei porquê, mas eu tenho a impressão de que o diretor meio que deu a abertura pro Nicolas Cage meio improvisar as cenas ali, porque não é possível. Ele, tipo assim, tava muito natural fazendo aquele louco. E se ele fez isso, o diretor deu essa abertura pro Nicolas Cage, eu dou parabéns pra ele porque foi uma ótima escolha. Eu gosto bastante da dinâmica desse filme porque ele se passa a maior parte dele dentro do carro na dinâmica entre esses dois personagens. Eu gosto o motorista e o personagem do Nicolas Cage. Infelizmente, esse filme você não encontra em nenhum streaming, mas eu falo pra você ir procurar na grande locadora mundial vulgo internet. Não precisa falar em voz alta. Eu sei que os dois primeiros filmes que eu citei, eu falei bem assim que eles foram grandes surpresas pra mim, mas esse filme que eu vou falar agora é impossível não falar a mesma coisa. e eu tô falando de Girls to Buy ou Preço do Prazer como foi traduzido no Brasil. Sério, gente, quando eu fui assistir esse filme eu não estava esperando nada dele, estava esperando uma farofa muito ruim. Ele realmente é uma farofa, mas ele não é nada ruim. Ele é ótimo, esse filme eu achei muito bom. Eu meio que fiquei super envolvido com a história e olha que ele tem 2 horas e 26 minutos. Eu acho que é um filme muito longo. Girls to Buy ou Preço do Prazer é um filme polonês, ele é um suspense com toques de drama e ele foi lançado em 2021. Na trama a gente acompanha Amy, que é uma garota ali que por volta de 17 anos ela é super ambiciosa e ela quer muito ser modelo porque ela acha que essa vida de modelo trará uma vida de glamour e luxo para ela. Então ela decide participar de um concurso de modelos que ela acha que mudará o rumo da vida dela mas ela acaba perdendo esse concurso. Mas nesse concurso porém ela acaba conhecendo uma agente de modelos que mostra um outro lado da vida de modelo que é o famoso Book Rosa e ela começa a inserir essa garota nessa vida. Só que ela fica tão imersa nesse mundo que ela acaba despertando um lado obscuro e sombrio que ela nunca tinha acessado antes. Como eu disse para vocês esse filme tem uma duração de duas horas e meia mas eu nem vi a hora passando porque eu acho que esse filme apesar dele ser um suspense eu acho que ele é muito uma novela mexicana e eu acho que ele entrega uma farofa de qualidade aqui. Inclusive eu acho que produções como Verdades Secretas e 365 Dias devem aprender como fazer um suspense erótico farofa. E o mais interessante de tudo é que de acordo com que a Amy vai entrando nessa história você vai entrando junto com ela também. Essa trama entrega um pouco de conspiração um pouco de intriga e muitas reviravoltas também. Girls to Buy ou Preço do Prazer está disponível na Apple TV Plus que é o melhor streaming sinceramente. Gente a Netflix lança 300 mil coisas por semana e infelizmente 99% dessas coisas são péssimas mas sempre tem aquele 1% que salva, né? E esse é o caso de Jogo Justo o filme da Netflix lançado em 2023 que sinceramente a Netflix se superou aqui, viu? O filme é dirigido pela Chloe Dormont e marcou a estrela dela dentro da plataforma. Na trama a gente acompanha um casal que aparentemente tem uma vida feliz eles acabaram de noivar mas eles mantêm o relacionamento deles em segredo porque eles trabalham na mesma empresa de fundo de investimentos. Só que tudo começa a dar errado quando surge uma promoção dentro da empresa e essa promoção acaba afetando diretamente o relacionamento deles mostrando o pior de um deles e afetando muito o seu recente noivado. Sinceramente o tema desse filme é ego masculino frágil e relacionamento abusivo eu acho que esse filme é muito sensível ele tem tópicos muito sensíveis mas ele entrega uma performance muito boa tanto da direção quanto dos atores. Inclusive ele tem umas cenas ali que podem gerar alguns gatilhos tipo no final tem uma cena que se você for muito sensível você vai gerar um gatilho ali mas eu acho que ao mesmo tempo você pode pular ela porque o resto do filme é maravilhoso meu Deus do céu. A trama desse filme é realmente muito boa ela é envolvente e eu sinceramente acho que foi uma das melhores coisas que a Netflix lançou esse ano. Eu queria falar mais sobre esse filme mas eu não vou falar porque senão seria spoiler eu acho que você tem que saber o mínimo para você poder ter uma experiência incrível mas eu poderia fazer um vídeo só sobre ele porque tem muita coisa legal para poder falar e deixe aí nos comentários se vocês querem que eu faça um vídeo só sobre ele. E falando de Netflix o próximo filme também é uma produção de lá e é o novo filme do icônico do gênio David Fincher A Mente por Trás de Garota Exemplar de 2014 e Clube da Outa de 1999 o nome desse filme é O Assassino e quem protagoniza ele é o Mikael Fassbender que é um ótimo ator e eu amo ele e nós temos também no elenco uma brasileira chamada Sophie Charlotte sim, você conhece ela. Eu sou meio suspeito para poder falar porque eu sou um grande fã do David Fincher mas esse filme aqui está meio dividindo opiniões muita gente amou e muita gente odiou eu acredito muito que o David Fincher é uma pessoa que é muito detalhista ele é um diretor muito detalhista e eu acho que o processo de construção dele ali dentro dos filmes faz algumas pessoas não entenderem as produções dele na trama a gente acompanha um assassino de aluguel que ele é contratado para poder matar uma pessoa poderosa ali mas quando ele vai fazer isso ele acaba errando o tiro o que bota ele numa situação meio difícil porque ele foi contratado para isso, né? e isso tem consequências muito graves para ele porque a pessoa que contratou ele que é uma pessoa que ele não sabe quem é acaba invadindo a casa dele e bate na mulher dele deixando ela numa cama de hospital e a partir dali ele começa uma caçada internacional para poder descobrir quem foi que contratou ele que foi possivelmente quem fez aquilo ali com a mulher dele os 15 primeiros minutos desse filme é uma das coisas mais ousadas que eu já vi no cinema porque é um monólogo do Michael Fassbender falando de como ele é um assassino de aluguel o que ele faz para poder se preparar eu achei incrível a direção do David Fincher como sempre é impecável e o texto desse filme é muito bom também a Sophie Charlotte nossa brasileira poderia ter aparecido mas infelizmente ela só tem duas cenas no filme a gente já está indo para o último nome dessa lista mas eu queria pedir para você não esquecer de se inscrever no meu canal e curtir esse vídeo comentar aqui embaixo que você me ajuda bastante e bora lá olha gente o último nome dessa lista é protagonizado por duas pessoas que marcaram a minha infância e que eu amo muito e eu estou falando de Adam Brody e Leighton Meister o nome desse filme é River Wild e ele também foi lançado em 2023 apesar desse filme ter uma nota baixa do público no Rotten Tomatoes ele tem uma aprovação da crítica de 70% na trama a gente acompanha um grupo de amigos que eles vão fazer um passeio ali de barco e nesse grupo de amigos tem dois irmãos que eles não se confiam muito um no outro e essa situação fica mais intensa porque um desses irmãos convida um amigo deles de infância que foi preso e acabou de ser solto para poder se juntar a eles não vou falar mais que isso para não dar spoiler mas acho que esse filme é um suspense muito bom porque eles usam esse artifício do passeio de barco porque no barco você não tem para onde correr né então tudo isso se torna muito sufocante na hora eu acho que a Little Mister está muito bem nesse filme eu acho que esse foi um dos maiores acertos dela em anos na carreira dela porque ela só fez filme ruim se você acompanha a carreira dela você sabe disso apesar disso quem brilha para mim de verdade nesse filme é o Adam Brody o marido dela ele é o grande vilão dessa história e eu acho que a performance dele foi bem caricata mas de verdade eu me diverti muito assistindo eu acho esse filme meio tenso também porque tem um acontecimento ali no meio do filme que eles precisam entrar no meio da água fazer o passeio de barco no meio da madrugada e tipo vocês não estão sem enxergar nada e eu acho isso muito louco porque sinceramente se eu estivesse vivendo aquilo ali eu ficaria muito tenso estou falando sério o diretor desse filme é o Ben Ketai e ele é o diretor de dois filmes que eu acho horríveis que é o 30 dias de noite 2 e os estranhos o remake de 2018 meu Deus esses filmes são horríveis mas sinceramente eu acho que aqui ele fez um bom trabalho e é isso meu povo não esqueça de curtir esse vídeo e se inscrever no meu canal eu quero que vocês assistissem esses filmes e depois vim a esse aqui comentar e falar bem assim nossa eu gostei eu odiei eu vou amar bater esse papo com vocês eu vou ficando por aqui até a próxima tchau tchau